Fala galeria do canal, aqui é o Benício para mais um vídeo tomar bordo da PC200 Vocês sabem, eu não sou profissional na escavadeira, meu negócio é trator de esteira Mas é isso aí, por hoje vai ser aqui mesmo, de manhã eu dei um acabamento aqui nessa área E agora eu preciso continuar para lá, vou rebaixar aqueles morros, vou ir afrouxando para depois eu empurrar com o trator de esteira E é basicamente isso aí que eu vou fazer Não me julguem né, aqui na escavadeira eu estou aprendendo ainda Aqui foi o serviço que eu fiz de manhã, olha No acabamento Até naquela área ali da valada, de lá eu tenho que rebaixar ainda e lá o outro também Tem serviço por uns par de dias ainda E é gostosa de trabalhar essa PC200, que maquininha boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estou sem colega, né, de escavadeira, daí eu estou mexendo nela. Nunca trabalhei com escavadeira, né, peguei ela só esses dias aqui que eu estou aqui nesse serviço. Nós estamos aprendendo, né, é bom que assim eu vou aprendendo com outra máquina também, né. E é gostoso trabalhar com a escavadeira. Vou dizer para vocês, se eu tivesse experiência, eu acho que eu ia pedir para o meu chefe para eu ficar trabalhando com ela. Que maquinha gostosa, novinha. Mas não adianta, eu não me garanto, né, eu me garanto um trator de esteira. Então, por enquanto, não adianta, é vida inteira em cima do pé de ferro, né. Vida inteira, desde criança, né. Meu pai, o pai do Glauber, né, trabalhava com o trator de esteira. Desde pequenininho em cima, então. E é mais ou menos isso aí que eu vou ir fazendo, assim. Eu vou ir afrouxando aqui para depois vir com o trator. Tocando para baixo, fica mais fácil, né. Essa escavadeira aqui, ela tem o carro curto, né. Aí sacode bastante, a concha é bem grande. Aí eu vou andar maciado, devagarzinho aqui, né. Eu estava falando, ela tem o carro curto, a concha pesada e eu não tenho experiência, né. Então, junto um pouco de tudo. É sacode, eu tinha que estar com ela mais nivelada. Não, eu não sei trabalhar direito, né. Então, vamos fazendo assim. Eu vou ir afrouxando e vou ir puxando para baixo. Deu para falar bem a verdade para vocês? Eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio. Parece que eu vou sempre tombar. Estou trabalhando, parece que ela sempre vai virar. Que nem agora aqui, que os pedaços são invertidos, pipa atrás. Às vezes eu me perco um pouco ainda. Vamos devagarzinho, vamos pegando a manha, né. Ninguém nasceu sabendo, né. Não, 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 não. Ok. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Tô trabalhando no econômico, né? Bem no raciota, aqui eu acelerei toda ela. Mas tô no econômico e tal. Não adianta, vou botar no moto potência ali. Ela vai mais rápida, eu não tenho a manha. E vou só dar conchada aqui. Vou só fazer bagunça, né? Tchau, tchau. E eu gosto de escavadeira, gosto bastante. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se eu gosto mais do trator, mais escavadeira. Não sei como é que tá a câmera aqui, se tá pegando direito o joystick. Tinha que pegar um suporte, né? Pra segurar o celular aqui. Mas eu vou comprar o suporte. Acho que é mais ou menos isso aí, né? Depois do próximo vídeo de TV, se eu seguro a câmera um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima. Qual que é a minha ideia aqui? Minha ideia é ir afrouxando? Sim, até ali embaixo. Depois pegar essa outra fatia e ir afrouxando. E aí eu vou afrouxar aquele morro ali em cima. Dequilo eu acho que vou começar debaixo, tombando a terra. Vamos ver depois. Aí eu venho com o trator aqui e emparelho pra lá. É mais ou menos isso aí. Eu não sei se é melhor que nem eu encher a concha assim, vim aqui, virar. Ou se é melhor eu vim só puxando que nem tô vindo. Mas é massa demais. Eu gosto de escavadeira, gurizada. Só que também eu amo trator de esteira. É legal assim, tá divertido. Nesse serviço aqui que eu posso pegar um pouco dos dois. Tá bem divertido fazer o serviço do meu jeito aqui. Essas lavouras aqui é tudo do meu chefe. Alex Carbonera. Um abraço pro Alex. Um grande cara. Mandar um abraço também pro David. David Silva do canal no YouTube. David Silva, meu amigão do peito também. Um abraço pra ele. Siga o canal do David. Vou deixar o link ali na descrição depois do vídeo. O cara manja da escavadeira. É bom demais. Como eu e o Goulart sabemos trabalhar com trator de esteira, ele sabe trabalhar com a escavadeira. É nego, velho. Lá de Timbó, Santa Catarina. Um abraço pro pessoal de Santa Catarina. Nossos vizinhos aqui. Ah, o pessoal deve vir trabalhando com a escavadeira e vai indo de réu, acho, sem olhar pra trás, né? Eu vou virando assim porque eu queria falar pra vocês, eu não tenho experiência. Eu tenho medo, então eu vou bem de boas. Agora eu acho impressionante o que a escavadeira consegue afrouxar de material. É muita força. Isso que eu tô trabalhando no econômico, né, gurizada? O que é que eu tô trabalhando? É muita força. Se vocês quiserem falar aí nos comentários o que que eu tô fazendo de errado também, podem falar, né? Ninguém nunca me ensinou a trabalhar com escavadeira, né? Eu tô vindo trabalhar aqui, olha lá, Benício Cardoso. Eu não sei se esse é o jeito correto de trabalhar com a máquina, né? Mas é isso aí, pra mim facilita bastante, porque depois eu pego o trator aqui, o material já tá macio, não preciso ficar metendo os garfos, metendo o escarificador. Que garfo aquele. Eu acho que ali assim eu vou baixar um pouco mais ali, mas aqui eu vou vindo mais suave assim. Acho que é mais ou menos assim que eu vejo o pessoal fazendo, né? Vai cavocando, vai deixando o lugar meio pleno pra escavadeira ir rodando depois. É alguma coisa assim, né? Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Essa é a baixa. Aqui onde estou largando, primeiro eu tinha largado os tocos dos eucalipso e depois foi rebaixado aquele morro também, aqui eu acho que deve ter mais ou menos uns 3 metros de aterro aqui, então para vocês terem ideia aqui ainda tem um pedaço de pau que ficou para cima ali, depois eu arranco ele, vou lá precisar mais uma terra por cima, queria ter feito um antes e depois Vim trabalhar com a escavadeira, antes era o meu amigo Gustavo, agora está no caminhão muito louco, cruzando o Brasilzão afora, é gente boa o guri velho, abraço pro Gustavo e trabalhava bem o piá, trabalha né, não adianta, ele gosta de viajar, ele gosta de caminhão, é isso aí, tem que fazer o que gosta né no meu caso ou vamos trabalhar com a máquina, que assim depois com o trator fica moleza né, material frouxo aqui e aí e aí e aí e aí e aí É isso aí, né? Não é vivendo e aprendendo. Tá ficando mais duro o material. Vamos lá. Com certeza alguém vai dizer no comentário, ah, isso aí não sabe trabalhar com a escavadeira, mas eu não sei mesmo, não falei em momento nenhum que eu sei trabalhar, é isso aí. Acho que o Glauber também vai estar trazendo alguns vídeos no canal com a escavadeira, lá nas escavações de Rart, bem chique night. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maquininha silenciosa de trabalhar, é gostoso trabalhar com a escavadeira. E é isso aí, deixa eu ver quantos minutos deu de vídeo, 20 minutos, falei pro Glauber que ia fazer 20 minutos de vídeo, é isso aí então gurizada, forte abraço, até a próxima.